Chocolate sabor morango, Twix Cappuccino e Milka Choco Sticks. Esse eu tô curioso, deve ser bom demais. No vídeo de hoje vamos provar coisas aleatoriamente aleatórias e o que eu achei mais estranho de tudo foi um chocolate sabor de morango. Ou é chocolate ou é morango, vocês decidem. Mas não, eles querem misturar tudo. É chocolate sabor morango. Eu acredito que nem tenha cacau nisso aqui. A tablet sabor chocolate branco e morango. Já é sabor chocolate branco e morango, quer dizer. Isso aqui não é nem chocolate, né? É um negócio estranho. E essa criação bizonha é da Arcor. Muito estranho, muito sinistro isso aqui. Depois temos o nosso Twix Cappuccino. Tô curioso pra provar isso aqui. Tá meio amassado porque eu não consegui encontrar nas lojas aqui na minha região. Tive que comprar pela internet, mas valeu super a pena. Chegou, tá aqui meio amassado, mas tá. E também temos o Choco Sticks da Milka. É uns palitinhos cobertos com chocolate. Como é coberto com chocolate Milka, eu acredito que seja muito bom. Deve ser muito bom, deve ser fantástico, né? Essa barrinha custou R$3,99. Esse chocolate Twix custou uns R$3,99 também. É meio caro porque eu comprei pela internet, né? Se comprar pessoalmente deve ser mais barato. E esse treco aqui da Milka custou R$15,99. Ou foi R$18,99? Agora eu não lembro. Ou foi R$15,00 ou foi R$18,00. E vamos começar pelo nosso chocolate de morango. Chocolate de morango, gente. Ô meu Deus do céu. Que negócio esquisito, né? Vamos provar a nossa barra. Sabor chocolate branco e morango da Arcor. Galera, e é rosa mesmo o negócio. Tem um cheirão de chiclete misturado com Nesquik. Descobri. Cheiro de pozinho de suco tangue. Sabor morango. Nossa, é muito esse cheiro. Tem muito. Igualzinho o saquinho de suco. Ui, que bizonho. Sem muita enrolação, vamos provar esse negócio. Que eu acho que não vai ser bom. Eu acho que vai ser bem esquisito. É muito estranho. É horrível, mas não é ruim. É bom. Que definição mais boa, né? E precisa, né? É horrível, mas é bom. Mas é isso que eu achei. Diferente. Muito diferente. Eu não achei ruim, não. O sabor é bem artificial. Lógico que é artificial, né? Mas lembra o moranguete ali. Lembra um negócio desse tipo assim. Bem diferente. Gostei. Vamos agora para o nosso Twix Caputino. Twix Caputino? Vamos ler as contraindicações aqui. Biscoito com caramelo sabor Caputino. E coberto de chocolate ao leite. Bom, é coberto de chocolate ao leite. Já não é um chocolate vagabundo. E é edição limitada. Quer dizer que daqui uns dias não tem mais. Pelo menos na teoria, né? Na prática, eles colocam edição limitada só para vender, mas fica lá 15 anos na prateleira. Hum, vem duas barrinhas. Ele veio bem amassado, ó. Por causa do transporte. Sofreu dano. Vamos ver o cheiro. O cheiro de bala de café. Cheiro de bala de café. Vamos provar para ver o sabor do Twix Caputino. O sabor de café é bem intenso. Bem intenso mesmo. É diferente, mas é um diferente bom. Lembra uma bala de café. No fundinho desse Twix Caputino, vocês vão me bater. Mas lembrou um churros. Nada a ver, né? Mas me lembrou. Não sei por que motivo. Ele tem um cheiro bem forte de café, de bala de café. O sabor também é bem forte do café. Bem ali presente. O sabor bem presente de café. E eu achei gostoso. Não achei ruim, não. Uma delícia. Maravilhosinho. E por último, temos o nosso Choco Sticks da Milka. Ele vem em 112 gramas. Não é tão pesado, mas é bem caro. E pela etiqueta aqui atrás, tudo indica que ele é importado. Olha, vem na bandejinha. Veio uma boa quantidade de biscoitinho quebrado. O cheiro é aquele cheiro do chocolate da Milka. Vamos provar pra ver. O palitinho é bem... Sei lá o que é isso aqui no meio. É bom. É. Mas nada que justifique esse valor. De R$17,00, R$18,00. Eu não lembro quando eu paguei. Mas foi essa média. Entre R$15,99 e R$17,99. Eu não achei que justifique esse preço, não. É gostoso, mas não tem nada demais. É uma bolachinha coberta com chocolate. Chocolate de boa qualidade, com certeza. Chocolate Milka. A bolachinha que tem por dentro é gostosa também. Biscoitinho, né? É um palitinho assim. Bem crocantinho. É gostoso, não é ruim. Super vale a pena pra você provar pela primeira vez. Eu acho que pra ficar comprando direto não vale a pena não. Eu mesmo não compraria de novo. Por esse preço, não. E dos nossos três produtos de hoje, o que mais me surpreendeu foi o chocolate de morango. É estranhamente gostoso. Horrivelmente delicioso. Um negócio estranho. Não tem como explicar. Só provando pra você saber. É muito diferente. Muito estranho. Depois vem o nosso Twix Caputino, que também é uma delícia. O cheiro bem forte de café. A presença do sabor de café bem intensa ali. Um negócio de Caputino mesmo. Um negócio de café. Com cheiro de bala de café. É gosto de café. Não é só promessa. Não é só embalagem escrito Caputino. Não. Ele tem cheiro e gosto mesmo. E por último vem o nosso palitinho da Milka, que eu não achei tão gostoso assim. Não achei tão bom assim. É gostoso? É. Mas não justifica esse valor dele altíssimo. Eu até entendo que é importado. Vende fora e tal. Então tem as taxas. Isso aqui lá fora deve custar R$1,50. Aí tem o imposto brasileiro, que é R$4.500 em cima do produto importado. E aí chega nesse valor que a gente pagou. Com certeza deve ter isso no meio, né? Mas, enfim. É gostoso. Vale a pena. Se você pagar mais baratinho. Por esse preço, eu não compraria. E já deixa aqui nos comentários qual desses produtos é o seu favorito. Você já provou esses produtos? Você tem algum que você gosta? Algum que você não gosta? Deixa aqui nos comentários. Se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade. Temos vídeos novos todos os dias. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado do conteúdo. Se gostou, deixa aquele joia para a gente. Isso ajuda muito o nosso canal. Também compartilhe com seus amiguinhos. Ajude a difundir esse conteúdo muito emocionante que a gente passa aqui para você. Espero que você esteja me vendo almoçando ou jantando. Quero ser a sua companhia para o momento da refeição. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Um beijo. E até o próximo vídeo amanhã, neste mesmo horário e neste mesmo canal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho